Olá, mais uma edição do Estação Cultura direto da Feira do Livro no ar e hoje a gente conversa com os autores Luiz Antônio Assis Brasil e com Rafael Guimarães que estão lançando publicações nesta edição aqui da Feira do Livro e tem eventos durante essa semana. E tem muito mais atrações aqui no programa, mas Newton Silva pode nos dizer algumas dessas atrações. Contigo, Newton. Tudo bem, Domício? Eu estou aqui no centro da Praça da Alfândega, finalzinha de tarde, o pessoal está saindo do serviço, da escola e aproveitando para dar uma passeada aqui pelas alamedas da Feira do Livro. E além da Feira do Livro, outras diversas atrações culturais estão acontecendo em Porto Alegre. Daqui a pouco eu converso sobre o retorno a cartaz do espetáculo Barbie Fuck Forever, que está fazendo uma temporada na sala Álvaro Moreira. Tem ainda o comentário de cinema da jornalista Jaqueline de Chala, da Rádio FM Cultura. É contigo, Domício. Muito bem, Newton. Bom, agora, como eu já falei ali logo no início, a gente conversa com o Luiz Antônio de Assis Brasil, que está lançando aqui na feira o livro Inverno. E depois, na realidade, o livro já foi lançado, mas agora, momento especial de toda a publicação, é a sessão de autógrafos, esse momento da Feira do Livro, né? É isso mesmo. A editora LPM costuma lançar antes da feira e depois a sessão de autógrafos na feira. Bom, para todos os autores, esse momento da Feira do Livro é um momento muito esperado, muito estimado, muito carisma, muito grande, que é o contato com o leitor, né? É isso aí. Talvez seja uma das melhores coisas da Feira do Livro, propiciar esse diálogo com o leitor, saber como é que está indo a sua obra, ver o que as pessoas estão achando, né? E, claro, para quem é leitor, eu já, apenas não escreve, eu já fui, sou apenas leitor, era um momento muito bonito de falar com gente como o José Guimarães, como o Ciro Martins, né? O Érico e tal, quer dizer, é um momento muito bonito mesmo, de muita troca entre leitor e escritor. Bom, muito fácil, já foste só leitor, mas tem produzido muito e há bastante tempo literatura, romances especificamente, chegando mais esse romance e os temas agora de uma forma recorrente da tua literatura, né, Assis? É, digamos assim, é aquela coisa que eu trabalho sempre, que é o choque de culturas, né, com o que é altamente aquilo que se costuma dizer civilizado, né, de uma cultura erudita e tal, no caso da música sinfônica, e o Pampa, né? Entretanto, a novidade desse livro é que, com ele, eu, de certo modo, rompo uma certa tradição minha mesmo, que é de trabalhar com romances que se dão no passado, né? Esse é o romance contemporâneo, ele se dá nos dias de hoje, né? E isso foi um, foi, é, algo que surgiu naturalmente, né, pra mim é a mesma coisa escrever um romance situado no passado ou no presente, eu não vejo, não vejo razão nenhuma pra preferir um e outro. Nesse caso, digamos, o inverno e depois, ocorreu, assim, porque são, sempre que alguém vai fazer um romance, tem que pensar assim, será que esse romance é pra mim? Sou eu que devo escrever esse romance? E eu sempre me faço essa pergunta, e nesse caso eu disse, sim, sou eu, independente da qualidade, se é bom ou ruim, não é esse problema, eu quero dizer, não, sou eu sim. Eu tive uma formação de músico, de música de concerto, né, toquei na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre durante 14 anos, toquei violoncelo, conheço as orquestras, conheço as escolas superiores de música da Europa, principalmente da Alemanha, e conheço o Pampa, né, que é o outro cenário desse meu livro. Como essas relações desses dois ambientes se cruzam nessa tua história? É interessante, né, eu acho que é essa coisa que eu tenho comigo, né, de, digamos, de valorizar ou aquilo que é excessivamente erudito ou aquilo que é excessivamente rústico, né, me parece que um complementa o outro e cria uma estranheza muito boa. Bom, e os personagens se encontram de que maneira dentro desses universos dentro do teu romance? Pois é, então, o que acontece é assim, é um personagem nascido no Pampa, nascido na campanha do Rio Grande do Sul, que por, ou seja, nascido numa estância do Rio Grande do Sul, lá no limite com o Uruguai, por razões que estão no livro, ele, a família toda se muda pra São Paulo, ele tinha seis anos, lá então ele se interessa por música e aprende violoncelo, que era o meu instrumento na orquestra, aprende violoncelo, passa a tocar numa orquestra e depois vai fazer um curso de música, em Wirtzburg, na Alemanha. Depois volta, tem uma carreira, assim, de músico, não era solista, né, até que então, por uma imposição do destino, vamos dizer, ele precisa tocar um concerto pra violoncelo e orquestra, o concerto de Di Forja, que é um dos mais conhecidos. E ele resolve ir para a instância onde ele nasceu, pra estudar esse concerto, na solidão e na paz, e é justamente o que ele não encontra lá. Excelente, Luiz Antônio, esse Brasil, obrigado pela tua presença aqui, autografando. Obrigado, eu, bom trabalho, tá? Vocês estão fazendo trabalho magnífico, parabéns. Obrigado, pô, daqui a pouco tem sessão de autógrafos pra quem tá assistindo o programa ao vivo, agora às 5h30, e não a nossa reprise, às 9h30 da noite. Nilton Silva, você está por aí, o que mais tu tens para o Estação Cultura de hoje, Nilton? Bem, agora vamos falar de cinema, em especial de um lançamento que está acontecendo em Porto Alegre, já que, fala, qual é o filme de hoje? É o Canção da Volta, o primeiro longa de ficção do Gustavo Rosa de Moura, ele que tinha feito antes, que a gente viu lá em Gramado, aquele filme Sildo, sobre o artista plástico Sildo Meireles, e que até então tinha se dedicado, basicamente, aos documentários. Nesse primeiro longa de ficção dele, uma das protagonistas é a Marina Persson, que é esposa do próprio Gustavo, e que aqui contracena com o João Miguel. Bom, a história do filme, do Canção de Volta, é uma história de um amor que está sofrendo um forte abalo. Por quê? Porque a personagem da Marina Persson teve uma tentativa de suicídio. A partir daí, a estrutura, a relação do casal se desestruturou completamente, inclusive, a relação familiar dela também se desestruturou. Por quê? Porque o João Miguel é o personagem dele, é o Edu, é um cara extremamente controlador. Aliás, curiosamente, o personagem dele é um cara que faz um programa sobre literatura em televisão. E ele, mas tu vê, assim, que ele é um cara que ele adora ter o controle sobre tudo. Ele vê um quadro na parede, ele vai lá e endireita. Ele endireita o abajur da sala, sabe? E aquela história da mulher tentar cometer o suicídio, entrar numa forte depressão, abala completamente a estrutura dele, do personagem, do Edu. E a gente fica sabendo de tudo através do ponto de vista dele. E é muito curioso também, porque à medida que a narrativa avança, e ela não é uma narrativa linear, tu vai vendo a personagem dela se fortalecer e a dele entrar cada vez mais num desequilíbrio imenso. Bom, o Gustavo Rosa de Moura é um diretor que tem uma ligação forte com as artes plásticas. E não digo isso só pela questão do Silvio Meirelles, mas também porque se tu olhares no filme, a fotografia é toda escurecida já pra dar aquele tom do cara perturbado emocionalmente, entrando cada vez mais num lado sombrio de si próprio, porque ele se modifica a partir daquela tentativa de suicídio da esposa. É um filme muito tenso, muito instigante, e que revela muito sobre como a gente é incapaz de compreender totalmente o outro. E eu acho assim, essa relação a dois, por mais íntima que seja, ela não consegue desvendar os meandros do outro. Tem um momento do filme que eu acho bárbaro, que ele pega uma lanterna, ela tá dormindo, e ele começa a investigá-la, como se ele quisesse realmente desvendar o que tem naquela alma. Quem é aquela pessoa? Bom, o clímax do filme realmente é ele perguntando, Quem é você? Quantas pessoas existem aí dentro? Então, assim, é um baida num filme, é um filme que tá em cartaz no Cine Bancários, a partir de, já dessa quinta-feira, entrou em cartaz, e ele vai ficar com certeza mais uma semana. Uma boa oportunidade pra ver esse primeiro longa de ficção do Gustavo Rosa de Moura. Já que todo sábado tem um programa na trilha da tela, na Rádio FM Cultura, 67,7, qual é a atração de amanhã? É o Garota Exemplar, do David Fincher, é um filme já um pouco mais antigo, mas que tá servindo muito de comparação a um filme que entrou em cartaz recentemente, que é a Garota do Trem, do Tate Taylor, e ele tem música do Trent Hesnor e do Atticus Ross. O Trent Hesnor é um dos integrantes do grupo Nine Inch Nails. E a FM Cultura presente aqui na Feira do Livro com vários programas, né? Exato, a gente acabou de gravar agora uma entrevista com o Antônio Rizério, escritor baiano, também compositor de música popular brasileira, um cara que tá entranhado na cultura brasileira até os ossos. E esse programa vai ao ar semana que vem, as músicas põe a sua cabeça a partir do meio-dia na FM Cultura. Obrigado, Jaqueline, domíncia contigo. Certo, o Newton e Jaqueline ainda falando sobre audiovisual, falando sobre cinema, nessa semana tá acontecendo na cidade um festival de arte audiovisual. É o Cine Esquema Novo e a programação vai até o dia 10 de novembro, com exibições gratuitas de filmes, projeções e instalações que serão apresentadas na Cinemateca Capitólio, que é a sede oficial do festival, no Instituto Goethe de Porto Alegre e no Instituto Lingue. A programação completa pode ser acessada no site do festival, CinesquemaNovo.org. E um dos destaques do festival é a mostra Resistência em Película, que acontece amanhã no Instituto Goethe. E nós voltamos daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Estação Cultura está de volta agora para falar de artes cênicas. Está voltando a cartaz o espetáculo de dança-teatro Barbie Fuck Forever. A temporada acontece na Sala Álvaro Moreira de hoje até domingo. E sobre a montagem, eu converso agora com a produtora Heloísa Medeiros. Tudo bem? Bom, Newton, prazer estar aqui com vocês. Falar desse espetáculo lindo. Na verdade, eu fui a produtora na primeira temporada, junto com a Petsy. É um projeto lindíssimo de autoria da Lini Jones, que é uma jovem diretora talentosíssima. Ela não está agora, ela só está dirigindo, ela não está atuando nessa segunda temporada. Um projeto belíssimo, que eu participei desde a pesquisa, que foi feita muita pesquisa sobre a subjetividade da beleza, o que ela é na contemporaneidade, né? Toda a tortura, as dores e a delícia que é esses padrões de beleza. Estão enraizados nas mulheres e também nos homens. Também a gente fala um pouquinho como é que é esse padrão no universo masculino também. É um espetáculo de dança-teatro. Isso, um espetáculo de dança-teatro, performance, né? Tem trilha ao vivo, né? O Flávio faz a trilha ao vivo. Um espetáculo muito interessante, que remete a uma reflexão realmente bem profunda sobre os padrões de beleza que a gente, na verdade, somos doutrinadas. Na verdade, nós somos... a gente segue esse padrão que nós mesmas somos as fiscais da beleza, né? Então, nós somos vítimas, mas também somos as ditadoras disso. Então, é sobre isso que fala, né? E é uma... na verdade, é uma tortura, digamos, silenciosa, que quando a gente vê, a gente está ali, né? Seguindo aqueles padrões sem saber exatamente por quê, sem parar e se questionar, né? Por que que... quem é que está ditando isso? Por que que a gente está tão escravas dessa busca ideal pela beleza? Tem tantas outras belezas aí mais intrínsecas, né? Enfim, é uma reflexão muito bonita em que a Aline consegue, com muita sensibilidade, trazer através da dança e do teatro. As meninas são maravilhosas. A Didi Pedoni, que é incrível, bailarina. A Fernanda Carvalho Leite, que também já vem com uma trajetória no teatro, em Porto Alegre, bem consolidada. Os meninos do Flow e o Doug também. E agora a Manu Menezes, que entra no lugar da Barbie, né? Que é a Aline. E a Aline consegue orquestrar essa turma toda com um talento incrível que ela tem, enfim. Eloisa, e pega a boneca, né? A Barbie como um símbolo dessa beleza. Exato. A Barbie, a gente usa a Barbie como... para se apropriar dessa ditadura, né? A Barbie, ela é a boneca perfeita que, na verdade, não existe nos padrões reais. Então, a gente pegou como estigma a boneca Barbie e o seu mundo perfeito, e o seu carro perfeito, e o seu namorado perfeito, para colocar, questionar essa busca, na verdade, incensante por um padrão irreal. Que nunca é conseguido e que gera muita frustração, enfim, né? E é bacana, assim, porque tem um caráter também de educação, assim, né? O que a gente está passando para as novas gerações, né? Como é que é feito, assim, e, na verdade, é tão maléfico, né? Todos esses efeitos, e a mulher com a mulher, essa rivalidade também. Exatamente ser fiscal da beleza, essa perseguição por esses padrões. Enfim, é muito reflexivo, é um espetáculo que tu sai de lá querendo discutir sobre isso, né? É muito bacana mesmo, e de uma qualidade técnica incrível, eu aconselho todo mundo a assistir. E a temporada acontece ali na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, e tem uma proximidade super grande com o público. Exato, o público consegue interagir bastante. A primeira temporada foi no Vila Flores, né? Que é um espaço alternativo, em que o público chegava e já tinha uma performance, e ia andando sobre aquele espaço. Dentro do Álvaro Moreira, ela é, enfim, tem uma dinâmica um pouco diferente, mas o público também consegue interagir bem. E eu acho que é um espetáculo realmente imperdível. Tem muita gente falando que vai, que está acostumada a ver espetáculos de dança e teatro, e que se surpreendem muito, e realmente eu acho que é um... Tem muita qualidade, assim, a gente sai bastante impressionado como é que conseguiram fazer, né? Com baixo orçamento e tal, um espetáculo tão bacana, em que junta tudo isso, né? Música ao vivo, teatro, dança, performance, e a interação do público, né? Fica até domingo. Isso, sexta, sábado e domingo, às 20 horas, o ingresso normal é 40 reais, meia entrada para estudantes e idosos, acho que é isso. Legal, muito obrigado, sucesso aí na temporada. Obrigada. Domício, é contigo. Bom, Newton, a gente segue aqui ao vivo, a partir das 5h30 da tarde, com Estação Cultura na Praça da Alfândega, mas a gente também está por aqui circulando com a equipe, né? E ontem foi o dia de conversar com a norueguesa Maya Lund, que teve na Feira do Livro para autografar sua mais recente obra, chamada Tudo o que Deixamos para Trás. E ela conversou com a nossa equipe, você confere agora. Em Tudo o que Deixamos para Trás, Maya Lund relaciona dois assuntos. A relação entre pais e filhos e o futuro da espécie. A história se passa em três tempos distintos, entre o passado, presente e o futuro. Maya é conhecida na Noruega como uma escritora infanto-juvenil e uma autora de roteiros de televisão. Este é seu primeiro livro adulto. A escritora diz que para ela é muito importante escrever sobre algo que considera relevante e a relação entre pais e filhos muda com o tempo. Essas três histórias de três gerações tão distantes uma da outra são conectadas por essa preocupação dos pais em dar o melhor aos filhos, sem saber o que realmente é o melhor. E sempre muda e isso é interessante. Maya diz que não vai contar tudo como essas histórias são associadas para não dar nenhum spoiler antes de as pessoas lerem, mas o tempo presente é muito importante. Uma das mensagens que ela mais quis passar com força é que tem algo de errado com o mundo. Nossas atitudes com as pessoas mais próximas e com o planeta que está em perigo é o que importa. Para ela está sendo interessante esse momento porque mais de 30 países compraram os direitos de publicação. O livro, que a princípio era uma aventura pessoal, agora está sendo considerado por muita gente. Se ela puder causar uma mudança no comportamento das pessoas, ela vai ficar muito feliz. Bom, seguimos aqui. Agora a gente fala com o jornalista e escritor Rafael Guimarães, que nesse final de semana, mais precisamente no domingo às 6 da tarde, faz o lançamento do livro O Sargento, o Marechal e o Fakir, com sessão de autógrafos aqui na Feira do Livro. Antes disso, o autor participa de um debate às 4h30 da tarde, na Sala Leste no Santander Cultural, juntamente com o Carlos Frederico Guazelli, advogado e ex-coordenador da Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul, e Rogério Sotili, ex-secretário dos Direitos Humanos. Bom, o Sargento, o Marechal e o Fakir, foram lançados há pouco tempo, mas agora esse lançamento oficial da Feira do Livro, que carimba sempre os lançamentos aqui na Porto Alegre, né? Isso. Fizemos um pré-lançamento lá no Instituto Ecarta e agora vamos fazer na Feira, né? É um livro que trata da trajetória do Sargento Manuel Raimundo Soares, né? Vítima do famoso e conhecido e lamentável o Carlos das Mãos Amarradas. O que o livro traz, né? De novidade, é quem é esse personagem, né? Quem é esse sargento? Até então se conhecia apenas um corpo com as mãos amarradas às costas e eu sempre me interessei pelo assunto e fui atrás a ver quem era e encontrei um personagem absolutamente fantástico, inacreditável, uma pessoa de uma origem muito humilde, mas um autodidata, né? Muito inteligente e que com uma enorme fome de saber, ele se transformou em um dos grandes líderes do movimento dos sargentos até ser morto aqui, não é? Em Porto Alegre o livro também fala de toda a investigação, ele tem um negócio também de livro de mistério, livro policial também. Pois é, ele traz questões históricas, né? Ele traz, baseado em fontes históricas, tem inclusive fotografias, textos publicados na época, mas ele também trabalha com a questão da ficção e traz essa questão que é bem interessante, né? O encerramento do caso, que esse foi um caso que teve fim, né? Pela justiça. É, ele teve uma investigação, né? Na época os acusados foram absolvidos, mas houve muitos anos mais tarde uma reparação, não é? A justiça considerou a união através dos seus agentes policiais responsáveis pela morte. E a gente vai estar batendo um papo exatamente sobre essas coisas, né? Sobre o porquê no Brasil essa enorme dificuldade de se punir, não é? Os crimes cometidos durante a ditadura, né? Esse vai ser o grande tema, não é? Do nosso encontro de domingo. Bom, com duas pessoas que têm bastante para falar sobre isso, né? Exatamente. A questão da Comissão da Verdade, que é com o ex-coordenador aqui no Rio Grande do Sul e o outro secretário dos Direitos Humanos, né? Exatamente. Bem, a gente parte, né? De um ponto de vista que é a dificuldade de se tratar dos termos de direitos humanos, das punições, das reparações, da busca, não é? Dos desaparecidos, onde eles estão, de responsabilizar os culpados pelos excessos cometidos, né? Se deve a uma transição desastrada, né? No Brasil da ditadura para a democracia. Uma transição feita com base no esquecimento, né? Com base no perdão, com base... não se fala mais nisso. E esse problema, dessa transição absolutamente equivocada, é que faz com que, até hoje, se haja distorções enormes, né? Na democracia brasileira. Hoje temos uma democracia formal, né? Mais ou menos com leis que garantam, né? Exercícios democráticos, poderiam haver mais, mas existe uma cultura da não-democracia no Brasil em função disso, em função dessa transição feita pelo esquecimento. Nenhuma nação, né, supera seus traumas pelo esquecimento. As nações superam seus traumas pelo direito à memória, pelo direito à verdade, pela investigação dos crimes cometidos nesses períodos. E no Brasil isso foi esquecido. E por isso vemos, infelizmente, hoje, né, pessoas fazendo a apologia da ditadura. Vemos jovens, né, jovens, muito jovens, defendendo a ditadura, defendendo o Bolsonaro, coisas desse tipo, né, exatamente pela falta de informação, pelo desconhecimento do que aconteceu, né? Então, esse é um dano irreparável, né, que nós tentamos, de alguma maneira, reparar, não é, com o nosso trabalho, para que, em vez do enquecimento, venha à luz a memória e a verdade. Bom, até a questão não só dos danos irreparáveis, mas os novos danos que são ocasionados com um efeito meio cascata, né, do não falar e não pensar algumas lógicas que acabam sendo reproduzidas mesmo pós-processo de abertura, né, Rafael? Exatamente. No Brasil, em função, não é, desse período, né, a questão dos direitos humanos, a questão dos desaparecidos, a questão dos crimes da ditadura, se tornou, não é, uma dicotomia, um tema político de direita e esquerda, né? Por exemplo, o nosso país vizinho, a Argentina, que passou por um processo parecido ao nosso, talvez até bem mais grave, a questão dos direitos humanos não é uma questão política que divide direita e esquerda, é uma questão de Estado, é uma questão da sociedade, é uma questão da nação, né? Eles tratam o problema dos direitos humanos como um problema da nação, e não como uma coisa que fica, né, fica diluída, né, em uma eventual disputa política. Por isso é que nós precisamos sempre falar dessas coisas, sempre estar falando e sempre estar falando. Pra não repeti-las, né? Rafael Guimarães, então, fazendo o lançamento do Sargento, o Marechal e o Faquir, domingo, às 18h, sessão de autógrafos, e às 16h30, às 4h30 da tarde, na Sala Leste do Santander Cultural, com o debate. Obrigado pela tua presença, Rafael. Eu que agradeço. Um evento pra ti, certo? Bom, o Nilton Silva está a postos pra se despedir, mas antes disso, traz mais algumas informações, certo, Nilton? Exato, Domício. Então, uma nova editora está sendo lançada aqui na Feira do Livro, quer dizer, já foi lançada antes, e agora está com um livro que vai ser apresentado com sessão de autógrafos aqui na Feira, a editora Diadorim, um projeto dos jornalistas Flávio Ilha e Denise Nunes. Tudo bem, Flávio? Qual é a ideia da Diadorim? A Diadorim tem como objetivo publicar boas histórias. Esse é o nosso mote, publicar boas histórias. Sejam elas histórias ficcionais no campo da literatura de ficção, sejam elas no campo da crônica e do jornalismo. Tanto que o nosso primeiro livro é um livro de crônicas do jornalista Moisés Mendes, que tem histórias maravilhosas sobre vários temas, sobre a vida do interior, sobre personagens históricos da literatura do Rio Grande do Sul, da literatura latino-americana, e também um pouco de política, claro, porque é um cronista que tem posicionamento político bem claro. Bom, o livro está aqui, ele vai ser lançado quando? Aqui na feira, ele vai ser lançado na próxima quinta-feira, às 19h. E às 17h, um pouco antes, tem uma sessão de debates com a presença do jornalista Carlos André Moreira e do cineasta Jorge Furtado sobre crônica e literatura na sala, no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Valeu, Flávio. Muito obrigado. Sucesso aí com a Diadorim. Bem, lembrando que a TVE está com uma campanha de lançamento de doações de livros infantis. Então, quem quiser participar e fazer a sua doação, basta trazer o livro aqui no estúdio da TVE, da Rádio FM Cultura, na feira do livro É Contigo Domício. Certo, Newton. Encerramos o Estação Cultura de hoje com o som do Dudu Sperb e do Michel Dorfman. O cantor e o pianista lançam o álbum Só In Love, com um show no Café Fonfon nessa noite. Às oito e meia no repertório, as canções de Cole Porter dialogam com compositores brasileiros como Chico Buarque, Noel Rosa e Vinícius de Moraes. E nós voltamos na segunda-feira direto aqui da Praça da Alfândega da Feira do Livro. Tchau, tchau. Bom final de semana. Não te encontro Só sei que estás perto E tão longe No silêncio No outro amor Com uma estrada Que não deixas Eres minha Onde estejas Como estejas Vou te achar Vou me entregar Vou te amar E é canto Tanto No silêncio No silêncio